Aqui é o sábado maneiro, Paulinho da Viola, a galera numa boa, banda suave, tranquilo. Nosso grupo de quarta-feira, levando um bagote suave, tranquilo. Paulinho da Viola E aqui é a nossa galera, galera da cerveja, curtindo. E eu aqui participando, eu aqui participando desse movimento, também tem aqui, o Fluminense aqui presente.